Suzana Alves sofreu muito na época da tiazinha. E eu era frustrada. A personagem do programa H da Band foi criada no final dos anos 1990. A tiazinha do H! Rapidamente se tornou um fenômeno em todo o Brasil, ultrapassando os limites do canal de TV, com venda de produtos licenciados, CD lançado e muitos shows pelo país. Apesar da pegada sexy da personagem, a tiazinha foi celebrada por crianças, jovens e adultos. Todo mundo queria ser eu, todo mundo queria ter o meu corpo, todo mundo queria ter o meu cabelo, todo mundo queria ter as minhas roupas, todas as revistas me queriam na capa, porque eu dava muito ebob. No início, a intérprete de tiazinha, Suzana Alves, viveu um sonho. Mudou minha vida. Saí da periferia, fui para a Zona Sul. Ajudei toda a minha família, a gente comprou uma casa. Nossa, foi maravilhoso. A alegria, no entanto, durou pouco. Eu acho que eu fui feliz um ano. Com o passar do tempo, a atriz começou a ter problemas por conta da superexposição. Suzana tinha menos de 20 anos na época e não conseguia fazer coisas simples para uma menina da idade dela. Eu queria sair com as minhas amigas, sentar num barzinho, ir ao shopping, mas nem estudar eu podia, porque o assédio era tão grande que eu não conseguia entrar na faculdade. Os fãs a perseguiam e ela era obrigada a andar escoltada por seguranças. Eu não tinha vida. Devido à vida atribulada pela fama, Suzana passou a se sentir sozinha. Só que eu não tinha amigos. E eu era frustrada, porque apesar de eu ser a top do Brasil, eu não tinha esse sorriso, essa leveza, essa alegria que eu tenho hoje. Suzana, então, entrou em depressão. Aos 18 anos, eu não estava preparada para viver aquilo tudo. Chegou uma hora que eu não sabia onde terminava a personagem e onde começava Suzana. E eu só queria ter uma vida normal. Depois de dois anos interpretando a tiazinha, a atriz deu um basta e decidiu seguir outros caminhos profissionais. Apesar de ter ficado muito marcada como a moça de lingerie e máscara, ela conseguiu abrir oportunidades no teatro, no cinema e na TV. Suzana também se enveredou pelo empreendedorismo e chegou a ter uma rede de estúdios de pilates. Casada com o ex-tenista Flávio Sareta desde 2010, é mãe do pequeno Benjamim, nascido em 2015. Mesmo com todos os problemas que a tiazinha trouxe à vida da atriz, ela é muito grata a tudo o que viveu. Tiazinha é memória, recordação, é sucesso. O meu problema nunca foi a tiazinha. Meu problema era alcançar a minha personalidade, buscar saber quem eu era. Você sabia que a personagem tinha trazido tanto sofrimento à Suzana Alves? O que achou de tudo que a atriz viveu no auge da fama? Zapiando. Zapiando. Atriz viveu no teu coração. É muito bem. A CIDADE NO BRASIL